Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou Paulo André de Faveri e você vai conferir as principais notícias desta terça-feira, dia 21 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta terça-feira, em discurso, na 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, a adoção do chamado tratamento precoce contra a Covid-19, cuja ineficácia já foi cientificamente comprovada. Essa é a terceira vez que Bolsonaro discursa como presidente do Brasil. O representante do país é encarregado de abrir oficialmente a fala dos presidentes mundiais desde 1947. A pandemia da Covid-19 deve dominar grande parte dos discursos. Em 2020, a Assembleia Geral foi totalmente remota por causa da pandemia. Neste ano, parte dos líderes discursará presencialmente e parte gravou a sua participação. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursou pela primeira vez na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, na abertura dos debates dos chefes de Estado nesta terça-feira. O democrata pediu atenção ao combate contra a Covid-19, defendeu a moderação no uso do poderio militar americano e chamou a atenção para as mudanças climáticas. Ao abrir o discurso, Biden colocou a pandemia e possíveis novas crises sanitárias como um exemplo de que o mundo está diante de um ponto de inflexão. O presidente dos Estados Unidos, então, chamou a atenção para decisões desta década que, segundo ele, influenciarão todo o curso da história. Os Estados Unidos passam por um momento complicado na pandemia de Covid-19, com um novo pico de casos e de mortes causadas pela doença. A Prefeitura do Rio de Janeiro libera, a partir desta terça-feira, eventos em ambientes abertos com lotação de até 500 pessoas. A nova fase de flexibilização começa após decreto publicado na última sexta-feira, dia 17, no Diário Oficial. A partir de hoje, estádios poderão ter 50% da capacidade total, desde que todo o público esteja vacinado. Outra flexibilização determinada a partir desta terça é o fim do distanciamento para aulas coletivas em academias e piscinas. O comprovante de vacinação segue obrigatório para entrar nesses locais. O filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, publicou um vídeo em seu Instagram na manhã desta última segunda-feira, em uma loja que vende armas de fogo e de airsoft. Na postagem, o mesmo aparece ao lado de um funcionário da empresa, com o boné escrito Make Brazil Great Again, em referência ao slogan de campanha do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Make America Great Again. Ele mostra uma gaveta cheia de armas e faz uma provocação à CPI da Covid. E no esporte pela 21ª rodada do Brasileirão, o Fluminense foi até a Arena Pantanal enfrentar o Cuiabá e amargou um empate de 2x2, mesmo abrindo 2x0 sobre o time. Os tricolores deixaram o empate acontecer e acabaram ficando em oitavo lugar da tabela, com 29 pontos. O time agora volta a campo para enfrentar o Bragantino no Maracanã, domingo, dia 26, às 16h. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima terça-feira a todos e até a próxima edição!